Música Música Amor, neste lugar, eu venho me levar, dizer que te amo, me levar, dizer que te preciso, me levar, dizer que sou grato, 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 me O Senhor me amou o rosto, tu escuta, em paz e escrair as bandeiras em mim. Este é o Senhor, Jesus, me diz, a palavra de amor, esperança de fim, ao sentir. O Senhor me amou o rosto, tu escuta, em paz e 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 escuta. O Senhor me ame. O Senhor me amou o rosto, meu Deus, me amou o rosto, em paz e escuta, em paz e escuta, em paz e escuta. Me deu amar, dizer que te amo, me deu amar, me deu amar, me deu ser, me deu amar, dizer que sou grato, me deu amar, dizer que sou moço. Amém.